Fala galerinha do meu canal, Samuel Vlog com mais um vídeozão pra vocês galera E hoje a gente tá aqui ó Quem é da região já conhece, sabe onde é que a gente tá A gente tá no Miguel Arraes ou como muitos conhecem Parque da Cidade ou Parque Urbano Dizem que hoje em Jebotão esse é o maior parque da cidade que tem Ao ar livre e hoje a gente vai mostrar ele pra vocês Então acompanha a gente e fica ligadinho no que vem por hoje Então rapaziada, esse parque ele fica localizado aqui no bairro de prazeres ou melhor cajeiro seco Do lado de lá nós temos a integração dos ônibus e a estação de metrô Do lado de cá nós temos o acesso a BR-101 Sentido aí Novo Atacarejo ou até mesmo os bairros de Jordão e Ibura E aqui é a entrada É o começo do parque na verdade Se a gente observar ali ó Já tem estampado o parque da cidade Deixa eu mostrar mais um pouco pra vocês Se liga só nesse estacionamento É imenso não é? Pois é Eu vou pesquisar depois direitinho E vou deixar aí no canal pra vocês A capacidade que tem aqui de estacionamento pra veículos Antes Quando foi inaugurado Essa partezinha aqui Onde tem parque da cidade Se vocês olharem bem Embaixo tem como se fosse uma fonte Logo quando inaugurou Tinha água aí tá galera Só que Com o decorrer do tempo Passado o tempo Secaram e ficou assim seco Até hoje está assim seco Tem essa passarela linda aqui em cima Que se pudesse ser utilizada Como um ponto turístico Eu acho que Ainda atrairia mais pessoas pra cá E até turistas mesmo também Tem essa logo aqui ó Estampada pela prefeitura da cidade Bacana né E o legal é que aqui Onde vocês estão vendo aqui ó Corta a BR-101 Sentido Cabo Litoral Sul E do lado de lá Já é o final da BR-101 Ou seja Pra quem vai sentir do centro De prazer e centro da cidade É por ali Biribeira Mascarinha de Moraes E aqui Continuando em frente A gente vai ter acesso Ao parque da cidade Logo lá na frente A gente consegue ver A bandeira Lá em cima Do Jeboatã Ah lembrando Detalhe fato curioso O parque ele fica Embaixo do viaduto Se vocês verem bem Quem vem do sentido Cabo Na BR-101 Sul Aquele viaduto ali Ele é de acesso E liga E liga A BR-101 Sul Sentido ali Serasa Pra quem vai Pro lado da cidade Universitária E por aí vai 232 Também Pega aquele acesso ali ó Como vocês podem ver É bastante iluminado Mais pra frente Vocês vão ver Que tem bastante pessoas Caminhando aqui E sempre é assim É normal tá Muita gente vem pra cá Praticar atividades físicas Como correr Fazer crossfit Fazer zumba Entre outras atividades Como vocês podem ver ó Ali já tem umas pessoas fazendo Ali na frente Logo onde a gente entrou Também tinha Algumas pessoas fazendo Atividade física E lá na frente Vocês vão ver Que vai ter uma pista Para bicicleta Para bicicleta E uma pista De pedestres Para quem quiser Praticar exercício Caminhar Correr Correr Ou até pedalar Aqui é a entrada Onde dá acesso Aquela plataforma Que eu mostrei pra vocês Dizem que aí Faz de marcação De alguns exames Do município Não sei lá Não sei lá Não sei bem ao certo Tá um pouco escuro Ali o nome Em parque da cidade Então vou dar um zoom Lá Tem algumas pessoas lá Então eu acho Não acho muito legal Chega muito próximo Então eu vou dar um zoom E vou clarear Para vocês verem Acho que assim Tá melhor Dá pra ver bem melhor E é isso aí E hoje eu trouxe Comigo aqui também Minha esposa Minha filha Vocês já conhecem Minha esposa Que ela apareceu Num outro vídeo Dá um oi amor E esse aqui é É pequena Heloísa Papai Amor Como vocês podem ver Galera Tem um pessoal Que fica aqui Vendendo Pipoca Mas na frente Ali vai ter também Umas pessoas Que ficam vendendo Salgadinho Biscoito Água Refrigerante Dentro de outras coisas E como eu falei Para vocês Aqui na frente A gente já tem Aquelas duas pistas Que eu disse a vocês Lá atrás Uma de pedestre A faixa azul E a vermelha De ciclista Nós temos também Uma academia Da cidade Na verdade São duas Uma que é aberta Ao público Livre ao público E tem uma ali Que é restrita Ou seja Você tem que fazer Um cadastro Para poder Utilizar E olhando E olhando aqui Do nosso lado Direito Também tem Bastante vaga De estacionamento Como vocês podem ver Ah lembrando Que ali em frente Do lado dali É a antiga Coca-Cola Que agora Se eu não me engano É apenas Depósito E como eu disse a vocês Bastante gente Caminhando Correndo Fazendo exercício físico Aqui na nossa frente Do lado direito Nós temos dois banheiros Um masculino E um feminino Um banheiro Com acesso Para deficientes Porém Todos os três banheiros Quatro no caso Porque também tem Um banheiro Com acesso Para deficientes E um feminino Também Porém Todos os quatro Estão danificados Ou seja A população em si Acaba destruindo Aqui tem uma via Uma faixa de carro Indo Aqui tem a academia Que é fechada Onde você tem que fazer Um cadastro Para poder treinar E aqui Tem uma das cidades Que é aberta Ao público E mais uma vez Essa bandeira linda De jabotão Na nossa frente Ah Estou construindo ali Na frente É porque não vai dar Para ver direito A câmera do iPhone Aqui não fica tão boa Mas ali estou construindo Uma passarela Que vai levar De um lado Até o outro Que vai cruzar As duas BR As duas vias E é isso galera Do lado de lá Vai ter alguns Quiosquezinhos Que estão desativados Não funcionam Do lado de cá Também lá na frente Vai ter alguns Quiosquezinhos Que também Estão desativados Não funcionam Como vocês podem ver Tem a guarda municipal Aqui também presente Para garantir a segurança Mas lá na frente Vai ter também Uma quadra de basquete Uma quadra de futsal E vai ter também Um só site Que também já está Bastante acabado A população Esse também Acabou destruindo Um pouco do gramado Aqui também Tem umas barras Ali Para quem quer fazer E ali também Para quem gosta De fazer Barras E exercitar Também tem E é isso aí Quando eu tiver Mais lá na frente Eu volto com o vídeo Para mostrar para vocês Porque aqui no mais O que tem é isso Ah Já esquecendo de dizer Aqui também no centro Tem meio que Uma pracinha Está vendo Com vários assentos Mais de pertinho Para vocês Aqui A passarela Que está sendo construída Que vai ligar De um lado A outro E ali Para você Que tem seu pet Cão terapia Como vocês podem ver Vou dar um zoom Lá na frente Já tem um quiosco Está vendo Dos que eu falei A vocês Porém Todos inativados Como eu estava Mostrando para vocês Rapaziada Está aí Uma quadra De Vôlei De areia Fute vôlei Mais na frente Tem uma quadra De futsal Depois da quadra De futsal Tem uma quadra De Society E depois da quadra De Society Tem uma quadra De basquete Então são Quatro quadras Inclusive A quadra De Society Tem até Arquibancada Ali Aquilo ali São vestiários Do lado De cá E do outro lado É arquibancada Para quem quer Assistir os jogos Está tendo até Um joguzinho Aqui 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 está A segunda Da quadra Que é a Quadra De futsal Isso sempre É assim Tá Rapaziada Sempre está Cheio Sempre tem Gente jogando Sempre tem Alguém Aproveitando E aqui E aqui Como eu falei A vocês Tem a quadra De Society Eu vou até Chegar um pouco Mais próximo Para mostrar Para vocês Como é que Está o gramado Aqui Isso aqui Isso aqui Já foi um gramado Velho Que retiraram Que tem Estragado E aí Deu até Uma melhorada Aqui Quando vocês Estão vendo Que está Mais claro Estava até Destruído Não tinha Mais grama Nenhum Era até Uma restauradazinha Ficou até Bacana Do outro lado Tem dois ônibus De vídeo Monitoramento Da guarda Como eu falei A vocês Do lado De Levestiário Do lado De cá Arquibancada E mais Na frente Ali Vocês Estão vendo Que é A quadra De basquete Ou seja Ali é A quarta Quadra Não é isso Ah tá Eu já tenho esquecido De falar Para vocês Depois dessa Quadra de basquete A gente ainda Tem uma pista Isso mesmo De bicicleta Bicicleta Skate E aí vai Depende de cada um É uma Pista de manobras E aí Está a quadra De basquete Com algumas pessoas Praticando Se vocês Olharem Mais na frente A gente tem Um quiosque Um dos Que eu falei Para vocês Porém Está desativado Como vocês Estão vendo Está aí Abandonado Não sei Por qual motivo A prefeitura Poderia utilizar Esse espaço Para oferecer algo Para a comunidade E para a população E logo Logo mais na frente Como eu falei Como eu falei Para vocês Tem a pista De manobras Eu acho Eu acho Está aí Do lado de lá Ali Tem uma churrascaria Leitão E é isso Esse é o nosso Vídeo De hoje Vocês estão curtindo Então Mais uma vez Eu vou pedir Para vocês Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa seu like Seu gostei Estoura o dedo No like Deixe seu comentário Se for positivo Ou negativo Independente Se for negativo Que seja construtivo Que a gente possa Debater E chegar a uma conclusão De melhora para o canal Aqui tem uma placa Do parque completo E aí ele mostra Tudo que o parque tem Em cada partezinha dele Tchau tchauzinho amor E é isso aí rapaziada Diretamente do parque da cidade De Jaboatão dos Guararapes Para todos vocês Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo Fui